Vá pra cima, rapaz! Vá pra cima, rapaz! É a primeira vez dele dentro do Country Boots, é a primeira vez dele dentro do campeonato, indicação do nosso parceiro, tudo em Herculântia. Ele foi supertando a entrada e vai ser o dos Camisa Preta. Uma semana incrível, boa debanir, divulgado, um excelente turno, tudo padrone, esse é o Abadalina, é a final do Country Boots em São José do Rio Preto, aguardando a nota! Eu sei que sou apenas a minha vida